Do 1x0 agora, Dizmo, altera qualquer estratégia que qualquer treinador tenha tido para um clássico como esse? Evidentemente que altera, né? Os dois técnicos traçam um planejamento de jogo 0x0, né? Para cada um vai buscar as suas alterações no andamento da partida. E se acontece um gol, muda, muda de um lado, muda do outro. Castilho está com ela embaixo do braço. Fernando Miguel se posicionando embaixo da trave. É a chance do Ceará abrir o placar no Castelão. Ele abriu mão, deixou para o Eric. O Eric já vai se posicionar. Marcelo de Lima Henrique vai ali orientar o Fernando Miguel. Não pode tirar o pé da linha até que haja cobrança. Vaias do torcedor do Fortaleza. Tensão do torcedor do Ceará. Porque pode ser lance capital decisivo importante nessa semifinal. Pênalti para o Ceará. Eric na cobrança. Fernando Miguel atento embaixo da trave. Torcedor do Fortaleza. Faça suas preces. Seque o Eric. Torcedor do Ceará. Fique atento. Partiu o Eric. Foi para a bola. Bateu. Gol! Gol! É do Eric. É do Ceará. É do Vozão que abre o placar no Castelão. Eric. De perna canhota bateu. No canto esquerdo do goleiro Fernando Miguel. Sem chance de defesa. Para o arqueiro tricolor. Agora um para o Ceará. Zero para o Fortaleza. Sai na frente o Ceará. Vai caminhando. Se tudo permanecer assim. Para a decisão da Copa do Nordeste. Dídimo de Castro. É muito bem feita a cobrança do Eric. Artilheiro do time. Bateu firme. Uma bola alta. O goleiro caiu no canto certo. Mas não dava. Gol então do Ceará. Fazendo 1 a 0. 1 a 0. Vai vencendo o Ceará. Gol de pênalti. Lanço polêmico. Foi preciso chamar o VAR. Está vencendo o Ceará. E olha. Está virando freguesia também. Dídimo de Castro. Fortaleza não ganha do Ceará. É o terceiro clássico do ano. O Ceará ganhou. No Campeonato Cearense. Por 2 a 0. E ganhou da Copa do Nordeste. Na fase de classificação. Por 2 a 1. E agora vai ganhando de novo. 1 a 0. Informações de Parnaíba. Onde acontece o primeiro jogo da semifinal. Entre River e Parnaíba. Dídimo de Castro. 1 a 0. Chuva torrencial em Parnaíba. O time do Parnaíba vai perdendo em casa. E com chuva forte. O jogo vai ficando complicado para o Parnaíba. Que vai precisar virar esse placar no jogo decisivo em Teresina. Complica a situação do Parnaíba, hein Dídimo? É, complica porque o jogo vai ser aqui no Lindor Monteiro, sábado, às 5 horas da tarde. E se o River mantiver o placar de vitória, o Parnaíba vai precisar vencer com 2 gols de diferença. 2 a 0. 3 a 1. Para poder classificar. Obrigada.